Gleice diz a Wagner, eu falo contigo algumas coisas brincando, deitada ao lado de Wagner em uma das camas do bângalo do líder, Gleice conversa com o brother, que bom que você está aqui, eu falo contigo algumas coisas brincando, explica a sister que ouve tá bom. Legenda por Sônia Ruberti